Aqui em Amicerdã, em frente no Rígides Museu, aqui está muito bonito, olha o ringue de patinação aqui ó, causa do inverno, já está decorado para o final de ano, olha que legal. O pessoal todo patinando. Olha, vamos passar aqui dentro do símbolo de Amicerdã, é tão grande que dá para passar aqui ó. Amicerdã, 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 amicerdã. Amicerdã, amicerdã.